Olá pessoal, olá sapinhos, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo para vocês. Candor Moçambican Doppas é acusado de ter mau comportamento na zona. A vizinha agredida pelo cantor Doppas, quando questionada qual é o comportamento do músico na zona, a mesma respondeu taxativamente dizendo o seguinte, é violento, agressivo e provocador. Isso é o que está a circular nas redes sociais e o cantor Doppas tendo-se apercebido que essa notícia está a viralizar, decidiu reagir da seguinte maneira. Eu já vi, já tenho conhecimento de que há uma pessoinha aí que há de vir aí falar com o Fred, fazer qualquer coisa, tentar me denegrir novamente, tentar aparecer, porque não sei o quê. É uma pessoa que eu já vi que é demente, entendeu? Porque primeiro é uma pessoa que teve o privilégio de estar no meu quintal, a consumir as minhas coisas, estar no meu quintal a divertir-nos, a tomar uma cerveja, uma pessoa que teve esse privilégio, ok? E ao mesmo tempo eu recebo uma mensagem da minha esposa a dizer, olha estou a vir e quero encontrar tudo clean e tudo não sei o quê. Diz assim, ah, então, epá, tem que sair, as pessoas têm que sair, já é o momento de família, tem que sair. Então, a pessoa não quis sair, teve que sair com um pouco de força o que resultou naqueles danos, mas qualquer coisa que seja entre mim, entre a minha família, nigga, I'll kill it, I don't give a damn. Depois de algumas bebidas a pessoa tem, ah, começa a ter tendência já em se expressar mesmo como deve ser, aquilo que sente. Eu senti, eu vi isso, presenciei isso, a pessoa a mostrar tendências românticas para mim. Olha lá, vocês todos conhecem a minha mulher e sabem qual é o meu estilo, qual é o meu gosto. Não seria uma pessoa dessas que eu ia me envolver romanticamente. Então, e isso também me fez com que eu perdesse a cabeça e tivesse que mandar embora a pessoa, porque a pessoa não pode querer já competir com a minha esposa, competir, eu digo, ah, porque não sei o que, se eu quiser, eu vou, eu posso ter a tia, a tua esposa, eu não sei o que, eu vou, é pá, é uma pessoa demente. Então, o que eu estou a tentar dizer é que, é pá, meteu-se com a minha família, é mulher, é homem, nega, é isso que vai acontecer. Ninguém se mete, minha família vem em primeiro lugar, ninguém se mete com a minha família. O resto é resto. Rápido. E você que está vendo esse vídeo, qual é a sua reação? Deixa o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você não for aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder as próximas estreias aqui no canal Mori Mortal Me. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri